Ha 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 ha. Palavra vacina. Isso é o I. Traduz libras, colete ao lado. Esses dois, variação, eu vou te mostrar. E a primeira variação, tá assim. Faz assim e assim. A segunda variação, tá assim. Mas dois sinais diferentes. Esse daqui é um sinal antigo, porque surdos foram no hospital e viram se preparando para tirar fãs, para fazer vacina. Aí foi lá e apoiou. Eu sou o pior movimento, eu sou icônico, o pessoal sinalizava a vacina. Mas o tempo passou, aí agora eles estão grandes e viram esse sinal e não gostaram muito, fizeram esse sinal. Por quê? Eles tiveram filhos. Na hora de explicar para os filhos sobre esse sinal para ter uma vacina, eles ficaram assustados por causa desse movimento. Parece que é grave, parece que vai doer, que é ruim, entendeu? Aí uma estratégia de deixar mais leve, mais prazeroso, que eles confiaram em uma vacina, fizeram o sinal. E parece que é só uma picadinha, entendeu? Aí pensei, é só uma picadinha. Aí as crianças não assustaram. Elas, eu aceito, é só uma picadinha? É. Aí a criança aceitou para uma vacina, entendeu? Então a gente vai evitar esse sinal agora, porque assusta as crianças, que estão com medo. Então quase melhor esse daqui, tá? Vamos!